Sérgio, a luta do gigante invisível. Você está comendo o que hoje, Sérgio? Couve com um pouco de feijão. Hoje, na sua dieta, não tinha feijão? Não tinha, porque... Por que você pediu essa dieta de hoje? Não era para ter feijão? Não, todos os dias eu peço para pôr feijão, porque era o que eu estava já acostumado a comer. Tem muitas outras coisas que não colocaram aqui para mim, que não colocam aqui para mim, entendeu? Aí eu não posso fazer nada, sabe, cara? Entendeu? Entendi, você está questionando isso porque você quer manter a sua dieta. Entendeu? É isso? É isso. E na sua dieta você pode comer pizza? Então eu ia ficar sem se alimentar? Você não pode me questionar uma coisa dessa? É igual eu falei, você não estava aqui. Tinha outra opção de comida para você ou não? Então, cara, é... Sabe, porque eu estou cansado de dialogar uma mesma situação. Sérgio, eu estou só perguntando, Sérgio. Estou só perguntando para você. É só você me responder. Você não podia comer pizza. Por que você comeu a pizza? Sérgio. Volto a te dizer, eu ia ficar com fome, eu ia ficar sem se alimentar porque eu não tinha comida para mim, não tinha alimentação que eu queria em cima da mesa, entendeu? Que a alimentação que era para mim é se alimentar em cima da mesa. Então, simplesmente é isso. Poxa, é fácil jogar tudo em cima de mim. É fácil tudo em cima de mim, né? Então, você não quer que eu fique nervoso, né, cara? Tem por que ficar nervoso, Sérgio? Estou te perguntando. Então, você não quer que eu fique nervoso. É fácil jogar tudo em cima de mim. Tivo para ficar nervoso. Que droga! Eu não podia entrar, cara! Eu estou falando que eu não podia entrar lá dentro! E eu já falei! Que droga! Que era que você não está escutando! Eu estou falando o quê, surdo! Que droga! Você não está escutando isso! Desproíbe eu de entrar em tudo aqui, c******! Ainda hoje, você vai descobrir a verdadeira razão do ataque de fúria de Sérgio. Escuta eu, p******! Agora, estamos em um spa. Um dos mais conceituados centros de emagrecimento do país. Sérgio ganhou uma internação sem data de alta. Conheci aqui, Sérgio. O objetivo é perder o máximo de peso para realizar a tão esperada cirurgia bariátrica. Aquela situação toda que eu estava vivendo e... Estar vivendo agora essa situação parece ser um sonho, sabe? O primeiro passo foi dado. Abandonar as calçadas. Da fria Avenida Paulista. Aí que você vai dormir. Graças a Deus. Para um quarto quentinho. Graças a Deus. Do elevador para cadeirantes que servia de cama. Para uma de verdade. Grande e macia. Aguenta, ó. Sérgio nem acredita. Na rua não tinha um conforto desse. E hoje eu vejo acontecer isso. E eu cheguei a... A falar que Deus não existia, sabe? E assim, eu sabia que no fundo ele existia porque ele já me livrou de várias coisas, sabe? E eu sabia que alguma coisa tinha guardado para mim, entendeu? A missão aqui é correr contra o tempo e eliminar o máximo de peso. É por isso que ele vai ter acompanhamento de muitos especialistas. 24 horas por dia. O Sérgio acabou de sair da consulta com a endocrinologista. Está tudo bem? Está tudo bem. A gente já está fazendo, montando aqui o programa dele para perder peso e restabelecer a saúde emocional dele também, como a saúde física. Vou precisar que você elegue a sua cabeça. Antes de iniciar a luta contra a balança, é preciso encará-la mais uma vez. Então vamos ver com quantos quilos você está na entrada do spa. Ok? Pode subir. 220 e 400. O ex-morador de rua precisa pesar menos de 200 quilos para fazer a cirurgia, que será a terceira de sua vida. Até aqui, Sérgio já operou a coluna e também um lipoma, que é um tumor benigno composto por células de gordura que tinha na perna. Hoje, o foco é a saúde. Acompanhamos o dia a dia de Sérgio na nova rotina. Seis horas da manhã, ele já está se exercitando. E mesmo com dificuldades, caminha um quilômetro por dia. Em pouco tempo, aumenta o percurso para 3 quilômetros. Em menos de um mês, no spa, ele atinge a marca de 5 quilômetros de caminhada por dia. Aqui, o flagramos na piscina. Duas aulas de natação e de hidroginástica. Em uma hora, ele perde mais de 600 calorias na água. Mas a estrada é longa em busca do novo corpo. Agora, o treino é na academia. Fecha o peso lá em cima, vai. Uma hora de musculação. Um circuito pesado e com pouco intervalo. Menos 300 calorias. Sérgio não vai dormir sem aula de dança. Menos 500 calorias por aula. Coisas que ele nem conseguia mais fazer por conta do peso, agora já consegue. Um dia, eles me chamaram para brincar de bola e eles não sabiam que ali tinha tantos anos que eu não brincava de bola. E ali foi tão emocionante para mim. Eu brincar de bola a primeira vez. Parece que tinha sido a primeira vez, sabe? Mas só os exercícios não fazem milagre. Sérgio precisa fechar a boca. Esta nutricionista monta o prato que vai servir de guia para a nova dieta. A chia é muito rica nisso. Salada à vontade. Podemos caprichar bastante. Alface, tomate, palmito, endícias. E um alimento que o Sérgio ainda não conhecia. Esses são os alimentos que são muito ricos em sais minerais e aminoácidos. Então sempre a gente deve consumir os brotos. E tem mais. Proteína e um pouco de arroz e feijão. Os primeiros dias passam sem grandes problemas. Mas a experiência que eu estou vivendo, eu acho, eu posso dizer que é única, sabe? Não... Posso até futuramente alguma vez passar outra por essa na minha vida, mas essa aqui é única, sabe? A adaptação não é fácil. Sérgio pode até estar bem longe das ruas, mas não consegue apagar o passado. Muito difícil para mim quando eu vim para cá, porque algumas noites eu não dormia dentro do quarto, porque eu não tinha costume de viver dentro do quarto. Então, algumas noites eu dormia no corredor, porque eu me sentia trancado dentro daquele quarto. Para quem viveu por 15 anos nas ruas, sem horário para nada, a vida de agora pesa mais do que o próprio corpo. É como se ele se sentisse pressionado. Ele não aceita as regras do SPA, não aceita a alimentação que é dada a ele e, por conta disso, ele briga constantemente com os funcionários aqui do local. Ele briga também com a equipe médica, se torna muitas vezes bastante agressivo. Várias conversas entre os psicólogos e o Sérgio já foram feitas ao longo desta semana, mas ninguém sabe o que fazer. Sérgio está numa sessão de massagem. Aparentemente, elas não o acalmam. Quero saber se você está feliz aqui ou não. Tem algumas coisas que me deixam angustiado, sabe? Eu ainda não sei qual vai ser meu destino depois daqui, entendeu? É isso que me deixa às vezes meio angustiado, sabe? Me deixa meio perturbado, entendeu? Desempregado e sem perspectivas, o maior temor é voltar às ruas. Eu queria esquecer aquele mundo lá fora, mas eu não consigo às vezes esquecer, sabe? É isso que às vezes eu não consigo esquecer, entendeu? Você não acha que isso vai te atrapalhar? Muito, entendeu? Isso não vai não, está me atrapalhando muito, entendeu? Se eu continuar assim, eu sou capaz de nem conseguir fazer a minha cirurgia, entendeu? As imagens que flagramos durante os primeiros dias não refletem o comportamento do Sérgio no restante da semana, segundo a equipe médica do SPA. O Sérgio começou meio assustado nesse início, ele teve um choque de realidade muito grande, ele ficou até um pouco arredio com outras pessoas, ele não quis se comunicar, interagir, talvez pela questão social, e ele ficou meio rebelde em relação à alimentação e à dieta que a gente impôs para ele. Você sabe que aqui tem regras? Sei. E que tem que respeitar essas regras? Sei. Você está respeitando todas as regras? Sei. Algumas regras sim, entendeu? Outras, igual ontem eu fui conversar com uma psicóloga, eu simplesmente pedi licença para ela porque eu não estava bem e saí da sala dela, entendeu? O que Sérgio não diz na entrevista é que chega a desrespeitar os funcionários do SPA quando algo não está do jeito que ele gosta. Quando toca na ferida lá atrás, que é aquela situação que você me conheceu lá atrás e aí é ali que eu perco o controle, entendeu? Entendi. Mas eu quero entender o que é perder o controle. Você grita? Eu falo mais alto. Fala mais alto. Entendeu? Não é que eu xinga as pessoas, entendeu? Eu falo mais alto, entendeu? E quando você fala mais alto, você fala palavrão para essas pessoas também, não fala? Não, eu falo algumas coisas, não é que eu falo palavrão, eu falo algumas coisas que não deve, que a pessoa não deve escutar, entendeu? Não é xingando, algumas coisas que... E você se arrepende disso? Sim, bastante. Não já estou dando. Não é. Não é xing***.